Ele já negou tudo. Elebran negou a história, agora quem deve resolver é a polícia Pensei que fosse questão de diplomacia Diplomacia? Desde quando o departamento de propaganda desse jornal se dedica à diplomacia? Não ajo por conta própria Não, porque lhe falta coragem, por isso procurou Warden, publicou tudo Falei com Alice Garrison, o senhor Warden veio aqui, telefonamos a ele Ela não tem autoridade para tal, não até a minha saída daqui Ou já providenciou também isso? Não, senhor Foi um lápis o seu Bem, fale com o senhor Warden, ele está esperando aqui Oh, mademoiselle So, pray, pray, pray Gale, prove me smile Gale, prove me style Come with me, we'll cause a grand sensation You will see, we'll be the moment of the combination Elizabeth Taylor, you are indeed a Jogo de paixão Oh, é prazo Oh, é duro Versão Brasileira Aissé Sambalgo Joe Gregg del Piano, das nove e trinta duas da manhã Eu acho que vou querer uma pizza Está bem, como é especial Sim, e... E para beber?